Um acidente foi registrado na BR-364, próximo ao trevo de acesso ao município de Alvorada do Oeste, em Presidente Médici. Um veículo da marca Jeep, que seguia em direção a Jeeparaná, colidiu com uma vaca, que atravessava a rodovia, causando grandes danos materiais. O motorista não teve tempo de reagir desviando ou freando o veículo, devido à aparição repentina do animal na pista. O impacto foi severo, causando danos materiais significativos à parte frontal do Jeep. Apesar da gravidade do choque, o motorista não ficou ferido. A presença de animais soltos nas margens da BR-364 continua sendo uma grande preocupação para motoristas que trafegam pela rodovia. Incidentes como esse, além de colocarem em risco a vida de quem está ao volante, causam prejuízos materiais e aumentam a insegurança na estrada.